e sejam todos muito bem-vindos galera mais um vídeo aqui do canal e hoje que deparam simulei tudo 22 e também sendo nosso episódio 21 galera aqui da nossa série aqui do mapa rei canto recando alvorada nada galera sítios finais em ouro tão loquendo aqui beleza galera estamos aqui com mais um episódio top da nossa série para vocês temos aqui galera hoje firme forte no plantio usam aqui com o nosso trigo beleza temos aí que o nosso massifero que são o 292 e a nossa plantadeira da jan a jan sniper né cruzada nossa plantadeira bonitona demais aqui e é isso aí galera já chega estourando o dedão no like já chega se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito aqui se é a tua primeira vez no canal seja muito bem-vindo e venha fazer parte galera da nossa família está crescendo cada dia o canal ficou parado aí eu não estou enganado dois dias né galera infelizmente a gente estava formatando o pc né e acabou demorando cruzada mais do que eu planejei aí para tá formatando o pc galera mas beleza acontece assim mesmo entendem então tô até com as configurações do jogo tudo meio trocada então tem que até dar uma olhada na no volume aqui do jogo galera e aqui ó tem que ser 40 e aqui também o volume do ambiente beleza acho que é mais ou menos por aí é bom espero que não tenha falha muito baixo agora para vocês mas creio que não mas qualquer coisa do aumentada na edição tá galera além disso também troquei o editor tá aí aqui do nossos vídeos eu usava o sony vegas pro agora tô usando o adobe premiere então talvez dê uma diferença nas edições mas que seja por o melhor né tá dando umas largadas o nosso jogão ainda galera ainda é a primeira vez que eu entro no mapa e já comecei a gravação do episódio para vocês aqui então pode eu sei que dê algumas largadas bem violentas que dá umas travadinha entende mas isso vai se alinhando novamente dela pouco gente o jogo se acostuma e para de travar né mas é isso tá galera só dá essa explicadinha bem rapidão vocês beleza e no último episódio aí galera a gente foi buscar uma carguinha bem top de semente né foi bem da hora buscar semente ontem eu acho que vocês não curtiram muito né na verdade mas fazer o que né assim mesmo a gente tenta um conteúdo diferente vocês inscritos não não reboleiam muito né rebolei que eu digo não tem não gosto muito entendo grisada mas as faras e aí 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 galera essa semana que vai entrar né hoje aqui esse vídeo está saindo para vocês no sábado mas assim grisada essa semana que vai entrar aí agora quero ver se algum dia dessa semana a gente consegue fazer uma live vizinha tá então assim ó esperem mas não esperem muito beleza porque pode ser que não tenha mas eu tô com bastante vontade de fazer uma live vizinha para vocês aí a primeira live do ano e tal entende galera mas assim não tô tendo tempo brisa tô chegando cansado do meu serviço no mercado e além disso tem que dar aquelas gravadinha vocês viram que tá dando essa eslagada aí ó aonde a gente não passou no mapa ainda entende galera é assim mesmo aqui ó a gente hoje pê ousa de volta xixi tava tudo alinhado para o trator e para o outro lado ele vai para o outro né aí é lascado né grisada eu queria ativar o GPS aqui também agora tô rachando rachando hein galera eu espero que o gráfico para mim tá diferente mas não sei se nas gravações está ficando diferente aí os vídeos tá grisada então tá né então eu tô rachando rachando em tratorizada mas creio que sim espero que sim tá espero que seja uma qualidade boa e vocês inscritos estejam curtindo nossas gravações beleza e o gpu usa aqui agora vai grusar lá embora o outro nosso tratorizão tá ali na frente né o nosso estara o estara tá com guincho galera eu ia colocar o 290 plantar mas acho que nem vale a pena né nem tem necessidade mas se precisar ele coloca o 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 aposentado da plantadeira né galera serviço bem mais leve trabalha com guincho o 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 do o 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 gravar vídeos para vocês inscritos para poder trabalhar sempre o objetivo é o nosso canal né então primeira coisa sempre o canal tranquilo bom mas isso não é um caso galera vou finalizando por aqui o nosso episódio de hoje esperamos no